Centenas de fanáticos torcedores vieram a recepcionar o campeão do Mundialito. E se no centenário Deleon comemorou o título com a camiseta do Grêmio, no aeroporto a torcida vestiu em uma bandeira tricolor com um autêntico pala gaúcho. Em meio a confusão de fios, câmaras de televisão e fotógrafos, os repórteres ainda tentaram uma breve entrevista com o jogador. Até que ponto vai ser importante para você vir para o Grêmio campeão do Mundialito? Bom, não isso são coisas que no futebol se dá, não. Eu tive a oportunidade de defender meu país e lograr esse título, mas agora aqui eu tenho que defender o Grêmio e outra coisa. Muita gente não entendeu por que você vestiu a camiseta do Grêmio depois da conquista do Mundialito. Sentindo você que quis dar aquele gesto? Sentindo nenhum, o que passa é que eu quando fui concentrado levei a camisa com esse propósito e eu cumpri o propósito que eu tinha levado ela. Depois foi inevitável. Deleon foi carregado pelos torcedores ao longo do saguão do Salgado Filipe. Deleon começa amanhã mesmo a acompanhar o treinamento dos jogadores que não viajaram à Argentina. Ele já tem sua estreia marcada para o dia 21 de janeiro contra o Galícia da Bahia. Aqui mesmo no Estádio Olímpico.